Música Namastê pessoal, eu me chamo Thiago Namastê, sou terapeuta ayurveda, de yoga e um monte de coisa. E no geral, eu comecei os meus atendimentos morando no Rio de Janeiro, atendendo com o que chamam de massagem ou massoterapia ayurvédica, etc. E depois disso, me mudei para Ubatuba, lá para 2017, por aí. 16. 16, 17. E ali, nesse período de 2016, 17, atender de ayurveda pela internet ainda era uma coisa bastante tabu. A gente já estava usando o Zoom nesse período, não para ter aula, mas para fazer consulta. E, na verdade, era o Skype nessa época, interessante, bem lembrado. E estava nesse processo de transição, nesse período de 2017, 2018, a gente começou a dar aula online. E, assim, o que era, digamos assim, 10%, 20% do meu trabalho em termos de atendimento de 2012 a 2016 pela internet. Eu atendia gente que morava na Áustria, atendia gente que morava nos Estados Unidos e tal, e via os nossos vídeos no canal. Mas, nesse período de 2016, o meu, digamos assim, meu emprego, o meu business, ele se transformou num emprego à distância de uma coisa que, a princípio, as pessoas não sabiam que era possível de ser à distância. Que nem hoje, outro dia, a minha esposa fez uma aula de dança africana pelo Zoom. E, a princípio, dança africana você não faz pelo Zoom, e etc. Mas, isso vem no contexto de um monte de gente estar começando a ter que trabalhar, de alguma forma, oferecer o serviço presencial que ele, digamos, é o normal dele, pela internet. E foi ótima dança. Quem quiser a indicação é a Janete. Janete Santiago. Janete Santiago. Então, a minha esposa também está fazendo aula de flauta pela internet, coisa que a professora dela antes também não tinha muita abertura. Ou seja, estamos muito trabalhando pelo computador. E uma coisa que é importante nesse contexto, que eu gostaria de deixar claro, é o quanto de tempo você consegue trabalhar no computador, se você não está muito acostumado à vida de escritório, é bem menor do que você faz fora do computador. Quando eu fiz essa transição, o tempo que eu atendia, três horas o atendimento, sim, três horas presencial, passou para ser igual ao atendimento de duas horas em termos de esforço que ia acontecer. Então, uma das primeiras dicas é, na cabeça humana não é bem feita para trabalhar com elétrons na frente do computador. Isso implica um ritmo de trabalho que mais ou menos funciona assim, grosso modo, em geral, vá lá. Isso pode ser muito mais customizado nos atendimentos, né? Um dos nossos focos agora tem sido atender as pessoas a customizar isso que vai ser falado. Mas, em ideia geral, é basicamente o seguinte. Suponha que você acordou, vá lá, cinco, seis, sete da manhã. Esse primeiro período de uma, duas, três horas, dependendo da hora que você acordou, vai ser focado em você cuidar da tua saúde. Cuidar de, eventualmente, levar filho na escola, ir para a academia. É claro que nesse contexto seu filho está indo para a escola, mas que seja. Suponha que de cinco às oito da manhã, num paradigma ideal, considerando que o sol está nascendo às seis, você pega essas três primeiras horas para fazer atividade física, fazer a sua higiene, fazer algum tipo de atividade básica que você tem que fazer, tipo, levar filho na escola, etc. E, depois disso, você vai ter um set de quatro a cinco horas de trabalho de manhã, onde isso é muito importante. Aqui eu não vou entrar muito nos detalhes, mas, basicamente, dentro da visão do Ayurveda, o nosso cérebro é bem projetado para funcionar numa escala de quatro para um. Quarenta e oito por doze minutos, ou noventa e seis por vinte e quatro. Dentro dessa forma, você consegue estabelecer dois a três setes de trabalho, mais ou menos. Você faz um de noventa e seis por vinte e quatro, aí faz alguma coisa na casa, depois a gente vai ver os outros vídeos como adiantar teu almoço na história. Aí faz outro de quarenta e oito por doze, aí ajuda, faz alguns natshodanas. Isso, os detalhes, por enquanto, ainda não é muito importante. E, depois, faz mais um de quarenta e oito por doze, ou noventa e seis por vinte e quatro, de forma que você fez cinco blocos, cinco horas de trabalho matinal, onde a sua cabeça tem mais descanso e mais capacidade de ficar se bombardeando por elétrons, de forma que o grosso do teu trabalho vai ser focado na parte da manhã. Mais pra frente, a gente vai falar um pouco de como parcelar até o almoço, daqui a uns dois vídeos. Aliás, se você tá chegando aqui, a gente tá organizando esses vídeos em playlist, de forma que vale a pena você ir pro início da playlist pra você pegar o fio da meada um pouco melhor e também saber onde encontrar. Essa playlist vai estar na descrição do vídeo aí embaixo, o que é importante também. E aí, depois desses sete da manhã, de trabalho, assim, mais pesado do ponto de vista de ficar muito tempo na frente do computador, digitando, escrevendo e analisando e desenhando e o que seja, depois da hora do almoço, você ter algo em torno de meia hora a uma hora de cuidar da casa, de varrer chão, de botar roupa pra lavar, de fazer coisas que ajudem você, no geral, a não ficar com muito sono depois do almoço. Isso tem exceções, mas como uma regra geral, isso vale. Uma hora, uma hora e meia, duas horas de período de ficar de pé, cuidando da casa depois do almoço, tende a fazer com que você não fique com a tua coluna muito mastigada e castigada de ficar tanto tempo sentado. Porque quando você ia almoçar, no geral, você saía do trabalho, aqui você estando em casa, as coisas mudam um pouco. Então, esse período depois do almoço vai ajudar vocês a manterem a sua coluna saudável. E o como fazer o almoço, a gente volta daqui a uns dois dias. Depois disso, no período da tarde, você ter um momento de lazer. Depois de ter cuidado da casa, você ficar na rede, ou você ficar no sofá, etc. É um bom momento pra você zapear um pouco no WhatsApp, no Instagram. Uma hora de, digamos assim, postagem no Instagram e o que for. Ajuda você a ter um momento de parar de pensar no trabalho. E aí você tem, potencialmente, mais duas a três horas de tarde pra lidar com a criança que tá em casa no Covid, fazer coisas que estão relacionadas a, tipo, fazer compra pra casa, ligar pra agência de viagem pra ver como é que tá a questão da passagem que você comprou e não sabe quando vai ser, coisas do tipo. Você organizar a tua vida e, principalmente, do ponto de vista do dia seguinte, organizar o teu trabalho pro dia seguinte. Dedicar algo em torno de uma hora, duas horas, pra você ver o que você tinha que ter feito, o que você fez, o que você não fez. Organizar o teu pé na tua estrutura pro dia seguinte. Porque, gente, cinco horas de trabalho, se forem trabalhadas, dá mais de conta do que você precisa fazer nas pretensas oito horas que você trabalha no escritório, etc. E aí, chegando a parte do final da tarde, tem uma questão do Ayurveda feliz, que a gente, digamos assim, fala no próximo vídeo. E o período da noite, você sair um pouco da quantidade de telas e, de preferência, no mundo ideal, escureceu, você já não vê mais nada brilhante. TV, lisão, smartphone, tal, tablet, etc. Nem Netflix. Ok, a gente, depois a gente volta. Ah, mas é Netflix, eu não vou conseguir. Ok. Mas, do ponto de vista ideal, você considerar que você já ficou o dia inteiro na frente da tela eletrônica e o teu corpo precisa de tempo pra descansar. Pra poder, no dia seguinte, voltar um novo serão eletrônico. Pode ler livro, pode tocar violão, pode dançar, pode fazer um monte de coisa. Que até o século XIX, todo mundo sobreviveu. Então, assim, coragem. Eu sei que, outro dia a gente mandou uma mensagem e falou assim, não, porque eu tô fazendo jejum intermitente de celular. Eu só tô pegando o celular de 10 da manhã às 6 da tarde. Aí, a minha resposta foi assim, mas eu não consigo, não tem como. E tal. Dado o nosso grau de dependência dos tablets e smartphones e etc. Bom, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouco sobre desde quando vivemos o mundo de trabalho atual e voltamos um pouco às nossas reflexões sociológicas. Se você gostou, dá o teu like, comenta, compartilha, que pra gente é bom saber como você tá sentindo com essa série. Ah, e quem quiser marcar atendimento pra afinar a rotina e etc., tem os nossos e-mails, tanto comigo quanto o da minha esposa, aí embaixo, pra vocês verem na descrição do vídeo. Certo? Namastê! Amém. Amém. O que é isso?